Uma boa caída de água, o ralo do banheiro, o concreto nivelado. Aqui no pé de parede e aqui o ralo do chuveiro mais baixo para dar uma boa caída. Agora a dica aqui é que quando estão fazendo essas lajotas grandes, para ter caída de água o piso vai ter que pegar a parte do rejunte e ir aqui para o ralo. Se você montar assim, vai ter que pegar também o rejunte em cima do ralo ou você não vai conseguir caída de água. Tchau.